Belos e malditos Belos e malditos, eles ou ninguém, De carne quase sempre, são anjos para alguém, são anjos para alguém. Suave é, suave é, a noite é de bar em bar. Bar em bar, bar em bar. Bar em bar, bar em bar, bar em bar. Belos e malditos, drama e carnaval, O lado escuro do paraíso, o bem que vem do mal. O bem que vem do mal. Suave é, suave é, a noite é de bar em bar. Bar em bar. Bar em bar. Eles brincam com fogo e sabem queimar. 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 Suave é, suave é, suave é, a noite é de bar em bar. Bar em bar. Bar em bar. Bar em bar. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau